E a reprodução simulada que estava marcada para hoje da abordagem policial que resultou na morte do adolescente de 17 anos, Danilo Fernando da Silva, morto a tiros pela polícia militar em novembro de 2021, era para acontecer hoje, né? Mas ela foi suspensa devido à chuva. O delegado responsável por esse inquérito disse que a estrada usada por Danilo não estava igual ao dia em que ele passou. Acompanhe na reportagem do Alan Garcia. Desde que o filho foi morto em uma abordagem policial, seu Cícero e a família cobram a realização da reconstituição dos fatos, por não concordarem com a versão contada pelos policiais militares. Falaram que ele tinha dado entrada por troca de tiro com a polícia. Onde eu nunca possui arma, meu filho nunca possui arma, a gente são pessoas de bem, a gente não tem precisão de usar arma, entendeu? Então aí eu tenho certeza que o meu filho não estava armado, de jeito nenhum, essa arma foi implantada. Danilo Fernando da Silva morreu em novembro de 2021. Em julho de 2022, a justiça autorizou a reprodução e somente semana passada foi agendada pela polícia científica. A longa espera estava com dia e hora marcados. Nesta terça-feira, às duas da tarde, os peritos do Instituto de Criminalística começariam a montar as cenas relatadas pelos policiais e testemunhas. Mas algo inesperado adiou os planos. O delegado responsável pelo inquérito disse que a estrada usada por Danilo não estava igual ao dia em que ele passou. As condições vistas hoje não eram, não são as mesmas verificadas no dia do fato. Isso já inviabiliza, por assim dizer, a realização do exame, pois o ideal é que ele seja realizado nas mesmas condições em que o fato se deu. E também pela questão logística de atrapalhar uma estrada vicinal de barro, hoje se verifica o acúmulo de água, de lama. Então, em decorrência disso, por esses fatores técnicos, a perícia oficial decidiu por bem de adiar e uma nova data será agendada em breve. Danilo vinha por essa estrada de um povoado na zona rural daqui de Arapiraca, quando se deparou com uma barreira policial aqui na estrada. Assustado, ele entrou nessa estradinha aqui vicinal. Na época, a perícia revelou que as balas entraram pelas costas de Danilo e saíram no peito. Os PMs dizem que atiraram em legítima defesa. A reprodução simulada pode trazer mais detalhes desta abordagem. O delegado afirmou que os policiais envolvidos na ação participariam da reprodução em Arapiraca. Eles foram intimados, o advogado compareceu e pelo que ele nos disse no dia, os militares iriam participar e devem participar ativamente da reprodução, repassando a versão deles sobre o acontecido. Então, o que temos até agora é que haverá sim a participação dos militares e de formativa participando ali, indicando como se deu os fatos naquela ocorrência. O advogado de defesa da família de Danilo disse que concordou com a mudança que ainda não tem data marcada. Com a explicação do perito, não podíamos correr o risco de dar um resultado prejudicado ou inconclusivo e lá na frente perder esse tempo todo e ter que retornar para aqui, para fazer novamente, refazer o ato. Então, a gente vai guardar condições temporais mais favoráveis para iniciar o trabalho, iniciar e concluir até o final. A investigação do caso está sobre segredo de justiça, mas todos sabem que os quatro policiais envolvidos nesta abordagem pertencem ao mesmo batalhão dos PMs envolvidos na morte do empresário Marcelo Leite, atingido por um tiro de fuzil disparado pelo comandante da guarnição em dezembro do ano passado. Com a história, mais uma vez, longe do fim, o pai de Danilo segue incansável na luta pela honra do filho. Que quem fez isso com ele seja punido, né? Que a gente não pode. Hoje, em novembro de 2021, foi o Danilo. Em novembro de... 14 de novembro de 2022, foi o Marcelo. E em novembro de 2023, quem será? E eles aí continuam soltos, como nada aconteceu, e a gente pede por justiça.